Olá, eu sou a professora Cissa e sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal explicando um pouco mais. Se você é novo, eu quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver uma nova videoaula. E a você que já assiste as nossas aulinhas online, um super beijo! Hoje eu trago aqui uma ficha de leitura da família silábica do PL. Então nós temos aqui PLA, PLE, PLI, PLI, PLO, PLU, PLU, PLA, PLÉ, PLI, PLI, PLO, PLU. Essas sílabas elas podem aparecer no início, no meio ou ao final das palavras, tá bom? Então vejamos. Nós temos aqui PLA, 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 PLA faz PLA, PLA, T com E, TÉ, PLA, T com E, TÉ, I, 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 I Pleno, pleno, pleno. Muito bem. Próximo. P-L-U, plu, 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 pluto, pluto, plateia, pleno, pluto. Próximas. P-L-A, plá, plá. Mas tem uma letra N aqui. Então fica plan, planter com A, tá, tá, planta, planta. Aqui está iniciando a palavra, planta. Aqui já vai estar no meio da palavra. Vejamos. D com I, di, di. P-L-O, pló, pló. M com A, má, má. Di, pló, má. Di, pló, má. Aqui nós temos P-L-U, plu, plu, r com A, rá, rá. Só que eu tenho um L no final. Esse L aqui tem som de U. Então é rau, rau. Plu, rau. Plu, rau. Plu, rau. Planta, diploma, plural. A-A-A-P-L-I, pli, pli. A-P-L-I, C com A, cá. T com I, ti. V com O, vó. A-A-P-L-I-C-A-T-I-V-O. A-P-L-I-C-A-T-I-V-O. A-P-L-I-C-A-T-I-V-O. Muito bem. E para encerrarmos, P-L-A, plá. Plá. N com E, né. Né. J com A, já. 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 Agora aqui é M-E-N. 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 T com O. Tó. Tó. Plá-N-E-Já. M-E-N-T-O. Plá-N-E-J-A-M-E-N-T-O. Então aqui, em nossa fichinha de leitura hoje, nós lemos as seguintes palavras. Todas essas palavras com a família silábica do P-L. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e te aguardo na próxima aulinha. Tchau, tchau.